Uma vida mais próspera pode ser algo muito mais fácil do que você pensa. Existem alguns princípios ou algumas leis divinas que te ensinam não apenas a ganhar dinheiro, muito dinheiro, mas também a ter prosperidade em todas as outras áreas da sua vida, como nas suas relações com outras pessoas. A prosperidade é mais do que uma condição financeira, ela é um estado de espírito. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou trazer alguns ensinamentos tirados do livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, de Katherine Ponder. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Hoje você vai aprender a usar a mente a seu favor para alcançar uma vida plena através do poder das palavras e da força do pensamento. Prosperar significa conseguir bons resultados. Você é próspero quando você está vivendo em paz, com saúde e em fartura. No livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, a autora fala que você precisa ver a prosperidade como um direito que você tem, um direito adquirido. Então não fique procurando motivos para ser próspero. Não é necessário buscar motivo, pois é um direito adquirido. Fazendo uma comparação, imagine que um pai diz a uma criança que ela tem o direito de ganhar uma bicicleta. A criança não vai ficar pensando em quais motivos ela tem para merecer essa bicicleta. Ela simplesmente vai aceitar receber a bicicleta dada pelo seu pai. O pensamento que você deve ter sobre o dinheiro é o mesmo. É seu direito ter prosperidade. Você não deve se conformar com privações. Deus quer que você seja próspero. A prosperidade é divina e a pobreza é uma construção humana que não tem nada a ver com Deus. Não aceite visões que romantizam a pobreza. Não há nada de romântico em ter dificuldade para pagar as suas contas. A pobreza é causada pela cegueira do ser humano para com a ilimitada bondade de Deus. A pobreza não faz parte da perfeição de Deus, porque Deus é um pai generoso. Se você não sabe o que fazer para ter uma vida com mais prosperidade, você pode pedir orientação dos sábios conselhos de Deus. Muitas pessoas aceitam o fracasso porque se lembram de trechos da Bíblia que falam que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas essa frase significa apenas que não se pode idolatrar o dinheiro como se fosse um falso Deus. Não se pode amar mais o dinheiro do que se ama a Deus. Não se pode ser dominado pelo dinheiro. Mas Deus não quer que você seja pobre. No livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, a autora fala também sobre a lei da compensação, que diz que não se consegue nada de graça. Sempre é preciso semear para depois colher. É preciso dar antes de receber. E o fato é que todos possuem algo para dar. Se você não sabe o que você poderia dar, peça novamente orientação divina. Um exemplo trazido no livro é a história de uma viúva que estava sem dinheiro para comprar comida para fazer o almoço para seus filhos. Ela não sabia o que poderia dar para depois receber. Então ela teve a ideia de colher flores no jardim e dar um buquê para um vizinho que estava doente. Ela não fez isso para ganhar nada desse vizinho, e sim para movimentar as energias do universo no fluxo de dar e receber. E ativar a energia da compensação. Depois disso, um conhecido dela foi até a casa dessa viúva para pagar um dinheiro que ele devia há tempos e que ela nem se lembrava mais. Quando você dá, de alguma forma, você vai receber. É uma lei universal. Outra lei trazida no livro é a lei do vácuo, que diz que se você desejar algo chegando na sua vida, você deve criar um espaço para receber. A natureza abomina o vazio. Se você limpar um canteiro e deixá-lo paradinho, depois você vai ver que, com o tempo, plantas irão crescer naturalmente ali, pelas sementes que são trazidas pelo vento ou pelos pássaros. Se você quer algo chegando em sua vida, livre-se do que você não quer. Para dar lugar ao que você quer, doe roupas, móveis e utensílios que você não usa mais. Se houver pessoas do seu convívio que não querem o seu bem, encerre o contato. Afaste-se. Você não é obrigado a conviver com pessoas que não querem o seu bem. Afaste-se para abrir espaço para que pessoas mais compatíveis venham até você. Outra lei trazida pelo livro é a lei da criatividade, que contém três medidas. A primeira delas é traçar um plano para a sua vida, com o máximo de detalhes. Você precisa pensar no que quer para a sua vida. A segunda medida é imaginar que esse plano já se realizou. Pensar em como vai ser quando esse plano estiver realizado. E a terceira medida é sempre afirmar que esse plano será realizado da melhor forma possível. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas muitas pessoas não realizam seus planos, porque sentem medo. Por exemplo, existem pessoas que estudam para concurso público puramente por causa do salário, mas elas não passam porque elas sentem medo. Ou elas têm medo de que o trabalho seja muito chato, muito repetitivo, ou têm medo de serem mandadas para um lugar longe da cidade atual que elas moram. Elas sentem medo de alguma coisa. E aí elas não conseguem passar porque existe esse bloqueio. Você precisa pensar que o seu plano vai ser concretizado da melhor forma possível. Se for um concurso público, imagine que você vai amar o seu trabalho, que você vai trabalhar perto da sua casa, que você vai se sentir realizado com esse trabalho. Porque se você não consegue imaginar isso acontecendo, me desculpe, mas as chances de insucesso vão ser muito maiores. Outra lei trazida pelo livro é a lei do domínio, que é buscar ter um sentimento de autoridade para controlar as situações ao seu redor. Significa não se ver pequeno, na sombra de uma enorme montanha. E sim você se enxergar no topo da montanha, tendo a vista de cima para baixo. É ter um sentimento de autoridade. Quando você se enxerga como pequenininho e fala como se você fosse um coitadinho ou uma vítima das circunstâncias, sabe o que vai acontecer com você? Vão aparecer mais situações para você se sentir pequeno, coitadinho, uma pobre vítima. Já quando você se porta como uma autoridade, alguém com experiência de vida, com maturidade e firmeza naquilo que você decide fazer, a sua vida vai se ordenando e vai se organizando para ser coerente com o seu sentimento, de ter domínio das situações. O livro também fala sobre atitudes prósperas que você pode ter em relação ao dinheiro. Pessoas de mente próspera têm sempre uma atitude amigável com o dinheiro. E pessoas de mentalidade pobre rebaixam a importância do dinheiro, dizendo que dinheiro não é tudo na vida ou que dinheiro não é tão importante assim. Embora elas estejam sempre dando duro para conseguir esse dinheiro, elas têm um pensamento contraditório sobre o dinheiro e por isso elas têm resultados insatisfatórios. Sempre que você tiver um pensamento que deprecia a importância do dinheiro, você deve dissolver esse pensamento imediatamente. Pense comigo. Você não é uma planta que vive de luz do sol. Você não faz fotossíntese. Você precisa sim de dinheiro. Algo que eu explico no treinamento Mestres do Universo é que o dinheiro é com um amigo. E se você fala mal de um amigo, o que acontece? Esse amigo vai embora. Ele não quer ficar com você. As pessoas dizem que dinheiro não traz felicidade. Mas vamos fazer uma comparação. Você diria que saúde não é importante porque saúde não traz felicidade? Não, né? Nós temos que pensar no dinheiro assim como a saúde. Existem pobres felizes e ricos infelizes. Assim como existem doentes felizes e saudáveis infelizes. Mas, em geral, é mais fácil ser feliz doente ou ser feliz saudável. Quando você está doente, como é que você se sente? Você não se sente com a sua disposição diminuída? Quando você está com problemas para pagar as suas contas, é a mesma coisa. É possível ser feliz, mesmo sendo pobre ou doente, mas é muito mais difícil. Outra coisa, quando você está doente e sentindo dores no seu corpo, por acaso, você se sente culpado por querer estar saudável? Você pensa assim, nossa, como eu sou uma pessoa mimada porque eu quero ter saúde? Não! Você sabe que ser saudável é sempre bom, então você quer a saúde e não a doença. Da mesma forma, se você sente que está pesado por não conseguir pagar as contas, não se sinta culpado por querer uma situação melhor. Não há nada de errado nisso. Estranho mesmo é pensar que dinheiro não é importante, como se fosse possível pagar os seus boletos pegando um sol e fazendo fotossíntese. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários, o dinheiro vem rápido, o dinheiro vem rápido. Eu falo muito sobre como o universo pode conceder o seu pedido no treinamento Mestres do Universo. Ali eu falo sobre como você pode usar o poder da mente para realizar seus objetivos de vida com a lei da atração e as demais leis do universo. Estudando a lei da atração, eu aprendi que você só vai ter resultados positivos quando seus sentimentos, pensamentos, emoções e ações estiverem alinhados ao seu objetivo, emitindo o mesmo sinal do que você deseja ao universo. E você tem o poder para identificar suas crenças limitantes e se libertar de todas elas, criando uma nova forma de enxergar a vida e o mundo. Tudo isso é possível tendo conhecimento sobre o que fazer. É possível conseguir atingir o que você busca, mas é preciso se atentar a um detalhe muito importante. Não adianta querer algo de maneira consciente se o seu inconsciente está o tempo todo trabalhando contra. Seus julgamentos, suas crenças limitantes, preconceitos, medos, bloqueios, que na maioria das vezes você carrega sem saber, tudo isso acaba bloqueando todas as suas intenções e desejos. Por isso é fundamental limpar o seu inconsciente para que tudo o que você deseja se realize. Eu ensino isso no treinamento Mestres do Universo. Se você quer aprender a dar um salto de consciência em sua vida, despertando todo o poder que já existe dentro de você, seu lugar é comigo no treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Faça isso por você. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. Teste e veja se você gosta. E aqui no YouTube eu também trago conteúdos de forma gratuita todas as semanas. Então não tem desculpa para não aprender. Eu quero te ajudar. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist, uma lista de vídeos aqui do canal com dicas importantíssimas de lei da atração. Clique e assista. Até.